Essa é uma avaliação que nós estamos fazendo e nos inteirando em relação a essa realidade do orçamento de 2020 e 2021 para que possamos fazer o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal a partir da decisão da ministra Rosa Weber que foi referendada pelo colegiado, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a ideia é fazermos um ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estabelecemos um procedimento de cumprimento dessa decisão e em relação ao orçamento de 2020 e 2021 fazer a demonstração mais transparente possível sobre a destinação desses recursos. Cada centavo desses recursos públicos perfeitamente se aferir qual foi o destino deles, qual foi o emprego para bem do interesse público de cada recurso que foi empenhado a partir dessas chamadas emendas de relator que é um permissivo legal, assim como há emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão, há emendas do relator geral do orçamento que compila e compreende todas as demandas do Congresso Nacional relativamente ao orçamento. E, concomitantemente a esse procedimento de cumprimento da decisão em relação ao passado, ao que já foi feito, aprimorarmos e fazemos uma proposta a partir da decisão do Supremo que sinaliza uma essência importante de se dar o máximo possível de transparência, de se identificar caminhos de aferição daquilo que motiva o relator geral do orçamento, as requisições, os pedidos, a fundamentação de cada uma daquelas situações no momento antecedente à emenda de relator. Legenda Adriana Zanotto